Alguma vez pensaram que vivemos entre dois mundos paralelos, o real e o virtual? E como os dois são fascinantes? E já pensaram como seria incrível se pudéssemos juntá-los? Sabem que mais? Isso já é possível. A tecnologia que nos permite fazê-lo chama-se Realidade Aumentada. Com ela podemos dar vida aos personagens dos nossos livros favoritos, jogar videojogos em qualquer lugar sem precisar de uma televisão e conversagens mesmo à nossa frente. Ao passear pela rua podemos saber quais os sítios favoritos dos nossos amigos ou os melhores restaurantes e locais a visitar na vizinhança. Ou ainda ter acesso a informações de páginas de internet. De uma forma muito simples, a Realidade Aumentada é uma tecnologia que nos permite ver a informação digital projetada no mundo real. De uma forma interativa e em tempo real. Para isso, precisamos apenas de algumas coisas. Um smartphone ou um tablet com câmera fotográfica e GPS para indicar onde estamos, acessar a internet e um software apropriado para processar a informação. E estamos apenas no início. Num futuro próximo será possível, por exemplo, usar óculos ou lentes de contatos especiais para usufruir da realidade aumentada. Bem fixe, não acham? E aí E aí Tchau, tchau.